Por que os homens não escutam as rappers mulheres? Em novembro de 2023, a rapper Ebony sacudiu o mundinho do rap. Sem medo, sem enrolação e com muita rima, ela expôs o machismo da cena e mandou um recado pros rappers e pros fãs de rappers também. Cara, mas papo reto, porque tipo assim, a galera leva pro pessoal e acho que eu tô falando das pessoas, mas não é, tá ligado? Eles não ouvem. E tipo assim, ah, vai perder público. Que público? Os bop não escutam a gente, mano. Tá ligado? E foda-se também. Entre nós, meninas e mulheres, a letra soou como um hino. É que não é de hoje que a gente sabe o quanto as mulheres, principalmente as mulheres negras, são invisibilizadas no meio do rap e no meio do mercado musical. Não falta talento, criatividade, inovação estética, mas falta sim espaço e reconhecimento. E a Ebony não tá sozinha dando a letra. Tá nascendo uma nova geração de rappers negras que tão renovando a cena do rap e trazendo debates importantes sobre liberdade sexual, autoestima das mulheres negras, dinheiro e raça. Aqui nas Minas, a gente foi tentar entender quem é essa nova geração e o que que tá na boca do rap feminino brasileiro. O rap foi o gênero mais ouvir em 2023. E parte desse efeito tem a ver com o crescimento de nomes como a Ebony, Duquesa, Tashi Trace, Sleep Mommy, Nina, MC, Luana, Mona e muitas outras. É fato, um dos temas mais cantados por elas tem a ver com a nossa sexualidade. É um assunto que faz parte de quase metade das músicas da Nina e Sleep Mommy. A gente tinha que aprender a falar de curtição. Tinha muito tempo que o rap era muito sério. Que a galera achava que só podia fazer rap sério, sabe? E que nós, preto, a gente não podia forgar e falar de curtição e de bebida, de festa. A gente pode. Outra coisa que rola muito nessa nova cena é a Ego Trip. A Ego Trip é quando um artista usa a música pra fazer uma alta exaltação. Isso é algo bem comum na cena e tá presente desde as batalhas de rima. Mas a nova geração deu um jeitinho de inverter a lógica e usar a Ego Trip pra colocar as mulheres no lugar de poder. Essa narrativa, ela existiu não massivamente como hoje e ela também é uma narrativa feminista. é importante dizer, né? Ela também é uma narrativa que busca a sua posição. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas ela também é uma construção de poder, né? Ela é uma posição de poder, né? Muito mais do de... A gente tá aqui, a gente quer ser respeitada, a gente veio pra ficar... Isso pode ser também só de uma questão do Ego Trip mesmo, que rola muito. O Ego Trip, ele faz parte do Rap Nacional. Mas também de tipo, olha, agora é a vez de vocês, agora é a nossa vez, a gente é foda pra cá. Não sei se posso falar palavrão, hein? A Mona Brutal também fez isso. Em resposta a centenas de vezes em que aparece a palavra puta nas músicas, ela resolveu começar a usar a palavra puto. E brilhados no cachorro, putos não, só tem só você com uma própria alma. Nas músicas mais ouvidas da Mona, puto só aparece menos que dólar. É, entre as rappers brasileiras, o dinheiro e a ascensão social também são um dos temas mais citados. Nas músicas, elas mostram como coisa de mulher é estar sempre atrás do corre, do cash, do mono e dos malotes. Porque hoje, as meninas que estão hoje no rap, elas estão acessando o que naquela época as mulheres não acessavam. A gente tá falando de uma era pós-internet também, a gente tá falando de uma era onde a população da periferia conseguiu algumas fissuras ali do ponto de vista de classe, né? Então, a perspectiva foi mudando. Não é só que as mulheres negras estão acendendo na cena do rap. Elas estão esnovando as produções na estética e na musicalidade. Unha crigel, lace, trança, chinelo quênero, estilo mandraka, referências como a Bratz ou a Ashley Banks. É a moda que nasce na periferia e se mistura com um estilo muito autoral que tem virado marca registrada dessas cantoras e de muitas meninas e mulheres que usam elas como inspiração. É uma escolha que elas fazem e que inspiram jovens a sonhar com o espaço que elas ocupam. Porque elas levam o território de onde vieram pra cada lugar em que pisam. O rap é historicamente um gênero musical que reflete a sociedade e a vivência das pessoas periféricas. As rappers da nova cena aqui do Brasil ainda falam muito sobre a questão da violência racial. Negros falam de notas e morrem por notas e vivem por notas são versos e drogas são estudo e cotas e cortes sem balas são essas palavras Essa coisa da tendência é um assunto bem interessante, né? Porque tem muita gente que realmente acha que raça, gênero entre outros assuntos da sociedade são uma pauta passageira, né? E eu nunca escolho em que momento eu vou falar sobre ou não se o momento é suscetível ou não sabe? Eu acho que enfim falar de raça pra mim é natural porque eu não posso deixar de falar sobre o que eu sou entende? Eu ser uma mulher negra está dentro de tudo que eu sou de tudo que eu represento de tudo que eu vivo e nem sempre eu ser uma mulher negra quer dizer que eu vou falar sobre luta e sobre dor que eu vou rimar pesadão e vou estar brabona às vezes dá vontade de xingar ah, dá eu vou lá e xingo e volto pra minha casinha e vou fazer minhas músicas de dança, entendeu? Vale lembrar que no caso das mulheres ainda rola a questão de gênero Mona é uma das que usa muita música para inspirar corpos como o seu e colocar em debate as violências de gênero Eu costumo falar no meu show que cada corpo dissidente cada travesti, cada bicha viva é uma bomba ambulante porque se ela está ali viva ela teve que se defender se esquivar de muita coisa o que torna ela um ser humano fora da média porque humanos normais não estão acostumados a irem na padaria e terem que lutar pelas suas vidas Mona acredita que o rap tem quase uma influência religiosa sobre o público Quando a gente ouve música de outros artistas e a gente gosta a gente se identifica a gente canta então a gente determina coisas para nós mesmos parece até uma coisa de crente de coisa de igreja tipo tu quer a tua vitória? então fala aí quero a minha vitória é quase isso E esse parece ser um dos grandes legados que as rappers deixam a ideia de espelho alguém parecido com você conquistando coisas que você sonha e dizendo o tempo todo que é possível e ajudando a levantar a autoestima de mulheres negras Tasha e Tracy fizeram isso a ocupar o Bachelor Arts com uma estética das periferias paulistanas Negra Lee e Antônias fez isso pela geração dos anos 2000 e Drica Backspin possibilitou que todas que vieram depois dela pudessem vir como a gente disse não faltou talento beleza rimas e influência porque ainda assim as mulheres precisam ficar cavando seu espaço no meio do rap porque nos festivais rankings e playlists das mais escutadas do rap nacional as MCs e rappers principalmente as negras ainda costumam estar de fora ou quando são reconhecidas é sempre dentro da caixinha de música de mulher de rap feminino eu nem sabia que eu fazia rap de garota nem sabia disso como assim rap de garota que colocam nessa caixa é rap feminino aí agora eu falo assim não então você faz rap mais feminino bom a gente sabe que as respostas dessas perguntas renderiam outro vídeo inteiro desse mas por enquanto vem conhecer mais um pouco das artistas que a gente falou aqui e que estão se destacando na nova cena do rap nacional lá no site das mina a gente analisou as 10 músicas mais escutadas de cada uma pra entender sobre o que elas estão cantando vai lá conferir é isso não esquece de se inscrever aqui no canal curtir o vídeo comentar e contar pra gente se você escuta rappers mulheres e quem são elas um beijo e não esquece de apoiar a gente lá no Catarse